o amor foi eu tô sim mas porque eu não fiz nem muita coisa as suas atitudes deixa a pessoa meio triste viu tu acha eu acho eu já tomei banho hoje você tem que tomar banho mesmo você vai dormir sem tomar banho olha eu tô de bebidó eu tô vendo e vou já olha tô sem calcinha também ó e que que tem a ver eu tô sem calcinha tá e eu tô e eu já tomei banho o que tu acha e tu já tá aí eu não dei que tu sabe usar as armas certas tá com muita raiva ainda não já tá passando né vendo um negócio desse tá passando tá eu vou pro quarto tu vai demorar muito aí se deitar não eu vou também mas tu já tomou banho de hoje eu tô naquele modelo eu já tomei banho já e eu tô indo para o quarto Bora então aí tu tá com raiva mais já passou não sei nem o que é raiva sabe não eu tô indo para o quarto hein eu vou também vai embora tá aí ó ó ó ó ó ó ó ó